Fala aí pessoal, forte abraço a cada um de vocês, hoje dia 12 de outubro de 2022, estamos aqui no Abrigo O Coração do Pai, eu trouxe aqui Eduardo Monteiro de Paula, veio conhecer esse trabalho Bacana aqui ó, fala Dudu Beleza, Dudu vem comigo aqui pra gente acompanhar um pouquinho do trabalho que está sendo realizado Depois de dois anos né, o Abrigo volta a fazer essa atividade, olha que coisa bacana Já já a gente vai ter a corrida e o pessoal se diverte né, é o desafio do em cima do touro Olha lá, a molecada não para, tem ali, já já vamos fazer a corridinha, aqui tem o pessoal do Pula Pula Enfim, é uma atividade que a Vânia tenta fazer ao longo dos anos, mas esses dois últimos anos foram dificílimos Por causa da pandemia né, mas é menino pra tudo quanto é lado, menina que não para, é um negócio bacana, é um negócio bonito E a gente fica muito feliz, depois de muitos anos a gente conseguiu fazer mais uma vez É claro que tem todo o envolvimento da Vânia, do Hall, né, a família inteira é do Abrigo Coração do Pai Todos voluntários e olha só que legal né, o pessoal vem, se diverte Aí tem cachorro quente, picolé, tem sorvete, tem brinquedo, daqui a pouquinho distribuição de brinquedos E nós fomos mais uma vez convidados pela Vânia, já já vou fazer, deixa eu mostrar pra vocês quem é a Vânia O pessoal que já nos acompanha há muitos anos, a Vânia tá aqui, ela tá com o microfone né E convidando já a garotada pra participar, então tá aqui a Vânia é essa pessoa abençoada E ela tá aqui, conclamando a garotada a participar, então, olha lá, cada vencedor vai ganhar um presente bacana E agora, por que que nós vamos comer no dia das crianças, hein? Olha a mensagem, olha a mensagem Pra que que eu vou comer? Então gente, essa corrida, pra mim, é a corrida mais importante que existe no mundo É a corrida, em defesa, né, a corrida contra a violência e exploração sexual infantil Poxa tia, por que vai falar nisso no dia das crianças, né? É porque nós, crianças, adolescentes, nós temos que entender que somos crianças inteligentes, fortes Nós podemos nos defender Então nós queremos que você entenda que você não está sozinho nesse mundo Se você conhece alguém, ou se tem alguém que possa estar sofrendo algum tipo de violência Você pode saber que tem aqui, o coração do pai, você pode vir e começar E nós vamos te ajudar, tá bom? Então a corrida é uma corrida contra a violência e exploração sexual infantil Tá bom? Então quando você recorrer... Beleza? Tá aí, essa é a mensagem, tá vendo? Então aqui o abrigo tem essa preocupação E a Vânia faz isso com esse propósito Essa é a ideia Será que criança gosta de brincar? Então tem um ditado que os meus meninos aqui falam muito Que é, criança brinca, mas não é... Brinquedo, tá vendo? Criança brinca, mas não é brinquedo Então tá aí, maravilha Criança brinca, mas não é brinquedo Bacana, tá aí, tá aí, maravilha Vim gravar isso aqui pra mostrar daqui a pouquinho no programa E pra nós é uma grande felicidade Estamos aqui mais uma vez, mais um ano Esse é o trabalho do abrigo, o coração do pai E vocês podem ajudar esse trabalho maravilhoso E é para atender crianças em Manaus também No Iranduba, beleza? Então qualquer coisa é só vir pra cá no Japiim Muito fácil de chegar, muito próximo Ali atrás onde eu estou mostrando aquele prédio é a Seduc Então é muito próximo, você vai achar com facilidade, beleza? Olha a fila, olha a fila gigante, maravilha Um forte abraço a todos Até daqui a pouco, valeu!